Boa noite galera, saudade de vocês aí, sei nem como começo a falar aqui, vocês viram que eu dei uma sumida aí e tal, eu tava refrescando um pouco a mente Eu sei que vocês viram aí um símbolo aí de luto aí no meu perfil né, bastante gente ficou preocupada aí, mas eu acho que a maioria já deve tá sabendo que foi o cachorrinho lá meu que faleceu Quando eu fiquei sabendo da notícia assim, eu fiquei meio desanimado de entrar nas redes sociais, sei lá, interagir com vocês Mesmo até agora assim, ainda tô com um sentimento aqui assim, do que aconteceu Mas eu não vou encher vocês de stories aqui, beleza? Eu só tô avisando mesmo que amanhã eu vou postar um vídeo explicando tudo, mostrando tudo e umas homenagens também pro Hard né Que infelizmente... Mas é isso galera, eu só tava sumido mas por isso mesmo, quis dar um tempo aqui e tal Porque eu fiquei mauzão pra caramba mano, eu sei que muita gente também ficou hein mano E pra quem não sabe também deve tá ficando aí agora cara Porque nós perdemos mano, nós perdemos um cara integrante da família aí cara, um cara que eu ia cuidar pra caramba aí Caramba é cachorro mano, cachorro pra mim hoje em dia é gente mano, bateu o coraçãozinho a gente fi Então... Então é isso galera, eu fiquei meio desanimado aí de gravar também essas coisas mano A gente passa muita coisa na cabeça da gente, é muita coisa Eu fui num evento ontem na BGS, tava bem mauzão mano, mas eu tinha que tá com sorriso assim com a galera, entendeu? A gente que mexe com o humor, essas coisas, uma vez acontece muita coisa na família da gente A gente não sai contando pra vocês, mas a gente tem que tá com o sorriso assim, fingindo que nada tá acontecendo, tá bem, entendeu? Mas é foda isso cara Mas tipo, tem muita coisa que eu não falo pra vocês assim, que é questão familiar né mano Mas o rádio eu vou ter que falar, vou ter que fazer um vídeo, entendeu? O vídeo dele lá deu 3 milhões de acessos eu achando ele, muita gente gostou, muita gente tá querendo saber dele Então o que quer dizer? Eu devo uma explicação pra vocês, entendeu? Então amanhã aguarde o vídeo aí Vou informando os horários pra vocês aí, quando vai sair, beleza? É nóis galera, boa noite pra todo mundo aí Tchau 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 Tchau